Olá meus amigos, vamos fazer todas as quests do capítulo 3, procurei colocar todas elas em ordem cronológica, então você pode ir usando esse vídeo junto com a sua progressão, que vai ajudar muito para passar esse capítulo que é enorme, dessa obra de arte que é o Kong, vamos lá! A primeira quest então, estamos no pagode superior, vamos começar a quest do prisioneiro, certo? Estamos no pagode superior, a gente precisa enfrentar um chefe aqui para começar, vocês estão vendo que a gente está com as celas bloqueadas, derrotando esse chefe a gente consegue desbloquear as celas e acessar então o NPC que é o prisioneiro, vai levar um tempinho até vocês chegarem aqui, mas essa então será a primeira quest a fazer ficar ligado. Vamos derrotar esse primeiro capitão, não tem muito erro, tá? Só desviar dele mesmo, acho que é bem tranquilo no nível que vocês vão estar, acredito que não tenha problema, tá? Existem bastante as cópias aí, ó, e elas dão conta também do recado, para saber como pegar as cópias, temos então guia completinho aí no canal, então como conseguir os clones. Derrotado então o primeiro capitão, vamos pegar o item dele, tá? Não se esqueçam de pegar esse item que também conta como quest, tá? A gente recebe aí então, coletada a alma dele e este aqui, ó, mais um núcleo mental, bacana. E tá aí o item então, item principal, tá? Espírito do capitão, certo? Muito bem, fechou, agora a gente está no outro local, nós estamos no pagode inferior, nós estamos no pagode inferior, agora a gente temos as celas, todas estão abertas, todas estão disponíveis, tá? O pagode inferior já está aparecendo até ali a marca do NPC, olha que beleza, então a gente vai seguir para esta direção, quando acontece isso aqui, porque tem aqueles inimigos gigantes com os olhos, eles sugam a nossa vida até a metade, coisa mais horrível, e se não matar eles logo, eles desaparecem e voltam um tempo depois, tá? Então tem que ser bem agressivo quando lutar com eles, é a segunda cela, ó, vocês estão vendo a cela dele, lá tem uma lá, esta é a segunda, tá? Aqui que é a cela dele, logo que entrar tem esse NPC caído aqui, teu inimigo, ó, não se esqueçam de pegar essa espada, isso aqui é mais uma invocação, tá? Tem pessoas que não está aparecendo isso aqui, eu junto com meu amigo Bruno e como estamos tentando descobrir por que que para algumas pessoas não aparece, provavelmente algum chefe que tem que se matar no capítulo 2, então tem que fazer o capítulo 2 completinho antes de chegar aqui, se não, aparentemente para algumas pessoas ele não tenha aparecido. Cinzas letárgicas, só mostrando para vocês aqui, então, aqui está ele, ó, cinzas letárgicas, mais uma transformação quando a gente entra nesta cela, então coletem a espada, não se esqueçam, a gente precisa de todas as transformações para a nossa deliciosa platina. Muito bem, então cinzas letárgicas. Agora vamos conversar com o cara que está aí, deitadinho de boas, este que é o prisioneiro, vamos exaurir todo o diálogo com ele e ele vai pedir para a gente pegar então 4 espíritos, 4 espíritos de outros capitães que a gente vai levar praticamente a exploração toda do capítulo para juntar. Essa aqui é uma das últimas quest, acho que na verdade é, sim, a última quest que a gente completa, mas a gente começa ela agora, por isso então está na ordem cronológica, já falamos com ele, tá, vamos exaurir todo o diálogo. Muito bem, resolvi deixar todo o diálogo para ficar de referência para vocês. Completinho, então a gente está bem em cima na roda de oração Mane e aqui a gente vai enfrentar um chefe que pra mim eu demorei bastante para passar, é outro capitão. Esse aqui é um chefe de história, não tem como não passar por aqui, obrigado passar por aqui, então só para constar porque ele também é uma das almas que precisa para liberar ali a quest do prisioneiro, tá, então ela faz parte da quest do prisioneiro. Esse chefe aqui é bem complicadinho, a gente, o ponto fraco dele é nessa patinha, é só essa patinha e aí depois de stunar ele, a cabeça dele cai e fica exposta, aí é onde dá o dano de verdade. Vocês estão vendo que a gente dá um dano minúsculo nele, né, só quando ele dá uma stunada e cai. Mais à frente, só para deixar de referência em que ponto que a gente chega que está a estrela Kang Jin, só para deixar de referência aqui em cima da tartaruga, tá, então quando a gente, isso aqui é normal da história, vocês vão inevitável. Inevitavelmente acabar chegando aqui, porque passa bastante coisa até chegar a esse ponto, então só para vocês saberem em que momento do game que a gente está. Depois do combate com ela, a gente está ainda em cima da ilha da tartaruga, ó, então aqui temos um dragão também em um local escondido, ó. Deixa eu mostrar para vocês direitinho, mas a gente está em cima da ilha da tartaruga só para referência, né, novo oeste, então a gente está, lago implacável, ilha da tartaruga, tá. Isso, bem aqui direita tem um terceiro dragão, lembra que a gente abriu as cascatas, quem não abriu as cascatas ainda então, temos guia também no canal. É aqui para a direita, ó, começou uma narração, é porque já iniciou, e lá está ele, o pescador. Atenção, para algumas pessoas ele não se mexe, é porque a gente precisa das escamas primeiro, tá, para conseguir as escamas temos quest também completo no canal, deixa na descrição o vídeo, se não, não dá essa cutscene e ele não se movimenta, tá. Vamos lutar com ele, ele é surpreendentemente forte, essa espada aí então de eletricidade, dá muito, muito dano de eletricidade, o negócio é se esquivar e como a grande maioria dos chefes, se colocar atrás dele para derrotá-lo. Aí, ó, paulada para maciar, mostrar quem manda, está derrotado, então outro long, long ciano, e ele dá uma maravilhosa recompensa, mas que infelizmente a gente só vai poder construir ela no próximo capítulo. A gente não tem os materiais, não tem como fazer essa lança agora no capítulo 3, só mais para frente, tá, então deixando aí a referência de tudo que vem, ó, e tá aí, ó, garra do tremor montanhense que a gente usa então para fazer a lança. E mais aí um negocinho para a gente botar na nossa bebidinha um sopro de fogo, legal, vocês dêem uma olhada no efeito que a gente vai fazer. Deixa eu dar uma mostradinha na lança aqui, ó, criar arma, né, maravilhosa, como disse para vocês, não tem como fazer agora nesse capítulo, só no 4, nossa, 108 de dano, bastão long dourado, artefato, nossa, chega a ser artefato, não é nem, né, arma, tão lindo demais, mas vai ficar mais para frente. O game sempre dá as armas e depois que a gente consegue fazer isso para a gente ficar na ansiedade, mas faz parte. Muito bem, estamos na costa do norte do lago Implacável, nesse local então, depois que a gente saiu da tartaruga, vamos fazer mais umas quests, agora a quest da lágrima da tartaruga. Nesse local a gente vai lá para cá, para esse lado aqui, vamos lá no fundo, vamos praticamente reto, vou dar uma aceleradinha aqui, não é o meu macaco que é mais rápido que o de vocês, não, está vezes 2 o vídeo. Olha que lindo, a tartaruga gigante, vai me distrair com as minosei nos ossos, é só ir reto, por isso que eu dei uma acelerada, contei muitas curvas, aí eu deixo a velocidade normal. Já está ali o local para interagir, mas nós vamos ser surpreendidos por, é claro, mais um chefe, como não, né, são muitos chefes nesse game. Então a gente vai ter mais um chefe, esse cara aqui também não tem muita dificuldade, o chato dele é que ele pula muito, ele fica muito, muito no ar, tá? Está aí o morcego, a pramana. Tenho certeza que não vão ter muito problema, ele se protege assim também, a gente tem ajuda ali daquele javalezinho, ele cura a gente às vezes, joga veneno no inimigo. Ajuda um pouquinho, ajuda tanto, mas toda ajuda é sempre bem-vinda, tá? Muito ruim, só que ele pula muito então, mas tenho certeza que vocês não vão ter problema em derrotar ele. Logo que derrotar ele então, é liberado para a gente interagir com aqueles ossos ali, mostrando então para vocês o que a gente recebe ali de itens. Todo cheio de neve, que legal, e a gente então mexe aqui, e aí vai dar uma cutscene, é muito longo, não vou botar tudo então, mas a tartaruga dá uma choradinha, ela fica triste. Tadinha, cai uma lágrima dela, e é essa lágrima que a gente vai pegar então, que é um item que a gente pode colocar na nossa bebida para amplificar os seus efeitos. Estou mais uma vez dando uma acelerada, não se preocupem, é o macaco não, é flash, é a edição de vídeo, a gente volta aqui, ali vamos embaixo da cabeça dele, ou dela, ou ele ou ela, não sei, não consegui identificar. Sou muito bom de ver quais são os tipos de tartaruga, mas está aqui, brilhandinho, não tem erro, só coletar, está completa a quest, então lágrima da tartaruga coletada. Era isso que precisava para fazer, olha que maravilha! Muito bem, no mesmo lugar, agora vamos fazer a quest do dragão, para a gente acessar o local secreto, e a gente ter acesso então ao ferreiro também. Só para ficar, fim de registro, se eles chegaram aqui pelas timestamps, estamos no mesmo local, tá? No mesmo local, então, a gente precisa acessar, pode até acabar passando reto, dependendo, porque a gente precisa ir para este local aqui, tem mais um dragão para a gente enfrentar. Essas quests, importante avisar, não precisa ser exatamente nessa ordem, se vocês encontraram alguma dificuldade, podem voltar depois, tipo o boss dragão, esse tipo de coisa, pode fazer em outras ordens, tá? Então vamos enfrentar mais esse dragão, esse dragão é surpreendentemente forte, tá? Bastante dano de raio tem nele, mas a gente tem o nosso amigo ali junto, tá? Usem uns clones aí, tentem imobilizar ele o máximo, é a build que eu tenho feito. Muito bem, olha só. E aí a gente, então, consegue derrotar ele, e quando a gente derrota ele, ele vai pedir uma pílula, tá? Vai pedir um mito em que a gente precisa ir lá para o Shu Dog, lá para o cão Shu. Aí, então, ele se entregou os pontos, diz que tá velho, começa com uma choradeira toda e que ele precisa dessa pílula. Então a gente fala com ele para acionar a próxima parte da quest, tá? Não esqueçam de falar com ele, eu deixo sempre de referência aí, passa em todo o diálogo, senão não ativa, tá? Ah, muita choradeira, muita reclamação. Então, vamos lá, então, estamos aqui no porão do Templo do Tigre Espreitador, que é do segundo capítulo, tá? Aí, estamos aqui no porão, a gente faz as nossas melhorias, já aproveita e faça umas melhorias também. Vamos falar com ele, o grande Shu. Fala, meu querido, precisando de umas pílulas aí, eu sei que tu tem o Shu Dog, o Cão Shu. É só falar com ele, botar, conversar, ele vai dar uma receita para nós, a gente consegue uma receita a mais. E o item que precisamos levar de volta lá para o dragão. Aí, ó, remédio, mais uma fórmula, a gente pode construir isso agora, fazer agora. E aqui, ó, item principal, isso aqui que a gente precisa levar para ele, tá? Muito bem, vamos voltar lá para o dragão. Então, aproveitem melhor, então, os itens de vocês, só dá uma mostradinha como quais os que eu coloquei. Podem dar um pausezinho ali, quiserem saber qual vídeo que estou usando. Voltamos, mais uma aceleradinha para chegar até onde ele está. Ele se movimentou, ele não está no lado. O que ele está fazendo aí nessa água aí, Gilberto? Sai daí, aí que ele está, ó, nesta cabaninha. Ele fica aqui na frente, tá? Então, a gente conversa com ele. Ele vai pegar a pílula, ó, que a gente entrega para ele. E vai jogar fora. Jogou fora, vocês viram? Foi só um teste. Que coisa séria. Ele vai dar o pergaminho para a gente. E com o pergaminho, a gente vai entrar no pergaminho. E vamos acessar, então, um local espiritual, onde colocam os outros deuses. E esse local aqui é maravilhoso, tipo um hub do jogo. Está todo mundo aqui, olha o Shudog ali, o macaco Shen e ali para a esquerda fica o ferreiro. Só deixa eu mostrar para vocês. O dragão fica aqui, ó. E para ele a gente entrega as sementes. Já deve ter pego umas feiras, umas outras coisas no caminho. Entreguem as sementes para ele, tá? Ele planta essas sementes aqui atrás dele. Podem entregar, bem tranquilo. A gente fica com medo, né? Aí, agora, peguei a semente. Será que eu dou para ele ou não? Sim, entreguem para ele. Ele planta tudo aqui atrás e de tempos em tempos a gente pode vir aqui colher esses ingredientes. Então, aí, diminui o que a gente precisa ficar pegando pelo mundo. E o ferreiro fica desse lado. Finalmente, podemos melhorar nossas armas e armaduras. Então, lá está ele no fundo, o tigre, ó. E legal. Esses tigres todos estão muito bem feitos, né? Então, a gente consegue melhorar as armas e as armaduras e dá para desafiar ele, lutar contra ele também, ó. Então, tudo pode ser melhorado aqui, o set que você quiser, tá? Muito bem. Agora, quest do caçador de tesouros. Estamos ainda no mesmo local. Vamos lá. Vou dar aquela aceleradinha bacana. Um pouquinho mais rápido dessa vez. A gente está voltando onde a gente encontrou o dragão pela última vez. É para cá. Mas, para deixar de referência, virei rapidinho para a esquerda. Aqui tem um bausito. Não esqueçam de pegar. Dica bônus aí. Que legal. Muito bem. Agora sim, para esse caminho a gente vai encontrar ele aqui, tá? Ele vai estar sendo atacado por três criaturas. Três mini bosses parecidos com aquele que a gente enfrentou antes. Vamos seguir mais um pouquinho na neve. Daqui a pouco vocês vão ouvir o diálogo dele, então. Recomendo lutar contra os inimigos agora. Não negligencie para não acontecer deles. Matar o cara. Vai que acontece isso. Só derrotar os três, então, bem tranquilo. Usem magias logo, né? Para derrotar eles de uma vez. E aí a gente vai conversar com ele. Todo encolhido no canto aí também. Não é um lugar para o humano esse mundo aqui, né? Não é dos melhores. Muito bem. Vamos exaurir o diálogo com ele mais uma vez. Vou deixar tudo como referência. Vamos exaurir esse diálogo. E a gente vai continuar essa quest bem mais à frente, tá? Vai demorar ela. A gente vai ter toda a parte do Budinha. Tem que encontrar os quatro Budas. É bem tranquilo, bem linear. Vai passar toda a montanha. E a gente vai chegar aqui, ó. No Vale do Êxtase. Na Floresta da Felicidade. Bem tranquilo. Chegar aqui é bem linear. Aqui só uma dica extra. Nesse cantinho aqui, ó. Tem um sapo, tá? Não deixem de matar esse sapo. Tem um troféu que é derrotar os seis sapos. Tá? Então aqui tem um sapo. Vou mostrar para vocês. Está bem escondidinho. Vai que é fácil de passar reto com tanta coisa para explorar, né? Então ali está o sapo. Lutem contra ele e derrotem ele, tá? É um chefe bônus, então. Para o troféu de derrotar os seis sapos do mundo. Cuidado que ele dá muito congelamento. Vocês veem que eu já congelei. Já tirei essa. E aí a coisa com ele fica feia. A gente pega ele de gente de surpresa. Certo? Então só dica extra. Estamos no mesmo local. E agora que muito importante. Coloquem um anel de fogo, tá? Tem que colocar um anel de fogo agora. Vocês já vão ter recebido essa magia. Que ela é de história. Não se preocupe com isso. Então o caminho este aqui, ó. Vamos para cá. Ele vai estar bem por aqui, ó. Bem pertinho. Aí, ó. Já está falando, ó. Está ali ele todo travado. Conversem com ele. Ah, não. Não dá nem para conversar. Já façam um anel de fogo na hora. Na frente dele. E o cara está vendo aquilo. Encheu os olhos. E vai daquele pulandinho. Vai de pulandinho então para dentro do círculo de fogo. Para se aquecer. Olha que maravilha. Aí mais quentinho então. Ele vai contar para a gente. Para o local que precisa. Que tem. Que a gente precisa ir na sequência. Que é para pegar então uma melancia. É isso mesmo. Vamos conversar com ele. E exaurir o diálogo também. Eu espero que o Buda planta uma melancia. Essas partes eu não corto. Porque eu acredito que é importante manter todo o registro do diálogo. Para vocês verem. Exauram o diálogo todo. Quando começar a repetir. Então podemos ir voltar para o mesmo ponto da Floresta da Felicidade. E agora a gente vai para esse local. Aqui está o cara morto. Isso aqui é a da raposa. A gente já vai fazer. Acho que o cara morto pode esperar mais um pouquinho. Dá para iniciar. Mas é melhor fazer uma. E depois a gente faz a outra. Vamos fazer este caminho. Um caminho aqui pela Floresta. A Floresta é imensa. E a gente então vai encontrar. Adivinhe. Claro. Mais um chefe. Se as estátuas. Só passar por ela. A gente vai ganhando mais volação. Que legal. Quando vocês identificarem uma que não é inimigo. Dá para ir apertando o R3 de vez em quando. Aí marca. Quando eu aperto o R3. Ele marca. Só desviando os inimigos. Pode ir atravessando as estátuas. Enquanto caminho a gente vai ganhando. Então mais volição. Então a gente chegou neste ponto. Aqui tem um lago. Vamos lá naquele fundo. A direita do lago. A gente vai descer. Caminho secreto ali. Esse caminho é difícil de achar. Ainda bem que vocês estão aqui no canal. E aí rapaziada. Estão gostando do vídeo? Tudo concatenado em um só. Organizadinho. Em ordem cronológica. Que beleza. Times stamps. Legendas. Que maravilha. Acho que vale aquele like. Agradeço a todos. Se vocês acharem que eu mereço um like. Só deixar aquele likezinho. Botão bem lindo. Para esse vídeo ser indicado. Para outras pessoas fazerem. Então tudo também. Dessa forma organizadinha. Chegamos mais um ponto de descanso. Vamos ativar ele. E agora teremos um chefe aqui. Esse chefe aqui. Não dá para bobear com ele. E os clones não são muito efetivos. Eu achei. Porque ele se transforma em roda. De tempos em tempos. E aí só mata os clones. Não tem muito o que fazer. Uma dica que eu deixo. Que eu achei bem eficiente. É essa pedra. Transformação em pedra. Não tinha usado até agora. A gente consegue trocar. Essa pedra nos locais de descanso. Como ela não. Ela não toma dano. De fogo. Ela é bem forte. E ela rendeu bastante. Com bastante dana. Usei um ataque forte. O ataque forte dela. Dá esse dash aqui. Foi bem bacana. Ajudou a vencer. Então estamos no fim do combate. Vamos precisar desviar bastante. Deixei os clones para o fim. Ver se ajudavam. Mas olha só. Bem ruim. Quando ele vira disco. Os clones não tem muito o que fazer. E não dá para dar dano nele. Enquanto ele é uma roda. Aí os coitadinhos. Só se frustram. Tudo pegando fogo. Meus macaquinhos. Não. Não faça assim. Deixa terminar. Então tem momentos que ele vira duas rodas também. Aí é bem complicado. Porque uma fica normalmente fora da tela. E para desviar é ruim. Cuidado que quando a roda atinge a gente. A gente inflama na hora. A gente pega fogo. Aí é preciso dar cambalhotinhas para tirar o fogo. Certo? Após derrotado ele desaparece. Aí vem o Budinha. Dá um golpe na melancia. Abre ela em dois. Vai morder uma delas. E vai oferecer um pedaço para nós. Daqui ele mordeu. Vocês viram? Olha só. Não. Eu não quero a mordida. Eu quero a outra. Ah, ele mordeu a outra também. Agora eu não quero mais, né? É só pegar a mata do chão aí. Não estou brincando. Aí ele vai escrever qualquer coisa com a mão melada dele. Ele vai dar um tabef na nossa mão. Pronto. Ganhamos uma magia nova. E é bloqueio de magias. Confesso para vocês que eu não testei. Mas parece ser muito interessante. Aumenta o nosso ataque. Mas a gente não pode usar nenhuma outra magia. E nem o inimigo também, tá? Voltei para a Floresta da Felicidade. Agora a Quest da Raposa. E é no cara morto que ele esperou mesmo. Olha que interessante. Mas só que o interessante é que não é o cara morto. Que a gente converse sim com o casaco dele. Que está enrolado nele, ó. Não é o cara morto em si. Porque eu também achava que era o cara morto. Então vamos conversar. Vai iniciar uma cutscene. E a gente vai conseguir então a transformação em raposa. Essa transformação em raposa. A gente vai ter um item. A gente pode se transformar a qualquer momento. É muito interessante. Porque ela vai bem rápido. E não gasta estamina. Então para explorar é muito bom. Para evitar inimigos também. Porque ela se esconde. Ela não triga muito os inimigos. Se a gente passar longe deles. Então vamos fazer este caminho aqui. A gente vai acessar um outro local de descanso. E a gente vai enfrentar um outro daqueles inimigos. Que a gente precisa para a Quest do Prisioneiro. Aí nesse caminho. Agora elas se cruzam então. Então aqui por isso mais uma vez. O guia de forma efetiva. Vamos seguir nesse caminho aqui. Eu não vou acelerar. Como é um caminho novo. Estou passando a primeira vez. Vamos ir então. Vamos lá para aquele portão do fundo. Vamos fazer juntinhos o caminho. Se acelerar. Acho que não fica tão boa a informação. Agora é melhor ir em uma velocidade normal. Achei muito, muito boa essa raposinha. Para explorar. É uma maravilha. Principalmente essas áreas gigantes. Quem disse que o jogo é um boss rush. Essa área é imensa. Olha lá que legal aquele inimigo. Nossa. Vamos voltar lá para enfrentar ele. Mas não vão agora. Sei que vocês devem estar loucos para enfrentar ele. Mas já tem um local de descanso bem aqui na frente. Para não precisar fazer todo esse caminho de novo. Do lado daquele portão ali então. Aqui mais um localzinho de descanso. Que a gente pode ativar. Para sair da forma da raposa. Então R2 e bolinha. A gente pode voltar a qualquer momento. Vamos então ativar esse local. E eu vou equipar o item da raposa. Os itens rápidos aqui. Vocês podem fazer. Se quiser ou não. Pode usar do menu. Eu acho que vale a pena. Que a gente vai usar agora. Então vou colocar aqui no local. Um lugar desse aqui. Aqui então. Pincel da raposa das neves. Que a gente já pegou. E fica com a gente para sempre. Então consegue aqui. A partir do menu rápido. Trocar para ela. Agora a gente vai enfrentar um chefe. Nós não vamos só. Vou de raposinha para ir mais rápido. Para não trigar os inimigos também. Para não atacarem a gente. Apesar que aparece aqui na esquerda. Aparece um macaco de asas. Daquele também. Os bichos são bravos. Se você não matou nenhum ainda. Recomendo que mate. Para atualizar então. Aquele diário. Aquelas anedotas. Então a gente vai enfrentar um outro inimigo agora. O bom é enfrentar esse inimigo. Voltar para esse local do descanso. E depois fazer esse caminho de novo. Que a gente vai ter um outro chefe. Claro que tem né. Um monte de chefe. Então vocês estão vendo que tem um selo. Ali na frente. Só chegar perto. A gente vai enfrentar um outro daqueles inimigos. Que precisa para a quest do prisioneiro. Depois vai faltar só mais um então. Então está aí o selo. Só chegar perto. Já começa aí. Outro capitão da onda. Calpa. É isso aí. Nada muito complicado também. Eu já saio largando tudo que é coisa nele. Eu já invoquei as minhas cópias. Já dou uma congelada nele. O pessoal já vem amaciando ele. Já dou uma stunada com tudo que puder. Aí ó. Stunada. Usando o lenço também. Que a gente conseguiu no capítulo 2. No local secreto. Aí ó. Esse aqui. Estuna os inimigos. Maravilhoso. E aí o máximo. As cópias podem dar muito, muito dano. Não. Não tive problemas. Derrotamos de primeira. Largando tudo que é coisa em cima dele. Derrotado. E atenção. Saiam correndo. Não se esqueçam. É necessário sugar a alma dele aqui ó. Senão não dá certo a quest. A gente precisa deste item. Tá? Muito bem. Vem mais um núcleo mental. Ótimo. Isso aqui a gente dá lá para o cão chu. E tá aí. Então mais um item coletado. Então da quest do prisioneiro. Agora eu recomendo que volte para o último ponto de descanso. Usando aquele item que a gente recebeu no início. Podem usar à vontade. A gente não perde nada. Por usar ele. E agora a gente vai fazer o caminho novamente até aquele local. Agora sim. Vou dar mais uma aceleradinha. Porque é exatamente o caminho que a gente já fez. Vamos lá raposinha. Mesmo lugar. Vamos voltar para a entrada daquele templo. Tá? Esse templo aqui. Que também se vai para o último chefe do capítulo. Capítulo enorme. Se esse game não for o jogo do ano. Eu não entendo mais nada de videogame. Simplesmente maravilhoso. Agora eu vou voltar para a velocidade normal. Porque é um local que a gente não foi ainda. Para vocês acompanharem direitinho. Tá? Vamos. Seguindo reto. Caminhos novos. Assim é melhor deixar com calma. Novo templo da trovoada. Legal. Vamos lá. Vamos de raposinha. Muito, muito útil essa raposa também. Para exploração de locais. Sem os inimigos. Porque ela nos atacando o tempo todo. Vou passar por esse carinha aqui. Deixa eu passar aí. Aqui ó. É. Ativou ele. Mas nem dá tempo dele vir. Que a raposinha já se foi. Agora aqui pelo cantinho. Vamos lá no fundo. Agora a gente vai subir aquela escada à esquerda aqui. E assim que subir a escada. Quando a gente chegar no final dela. A gente vai para a direita. Aqui cuidado. Tem dois inimigos. A diferença é passar longe. Vocês podem passar lutando. Aqui não precisa estar na forma de raposo. Estou ouvindo que é mais rápido. Agora aqui para a direita. Vai ter quando for. Que precisa estar na forma de raposo. Eu aviso vocês. Aqui não precisa. Se quiserem lutar. Fica à vontade. Entrando nesse local aqui. Aqui é a direita. Vamos subir as escadas. Cuidado com os inimigos. E a gente vai subir essa outra escada. E nós vamos virar à esquerda. Onde estiver aberto. Aqui ó. Nessa portinha. E agora à direita. Eita. É. Aí ficou ruim. Vamos aqui neste local agora. Vira que eu dei uma volta em U. Estou tentando voltar para a raposa. Mas ele está em combate. Então não tem como. Deixa eu chegar aqui mais perto da escada. Ali na frente. Daqui a pouquinho já precisa estar na forma de raposa. É ali na frente que já precisa estar. Então aqui. Deixa eu esperar. Ele não está mais em combate. Pronto. Então neste templo aqui. Precisa estar em forma de raposa. Para iniciar a cena. Aqui. Agora a gente chega aqui. Vai ter um chefe também. Vamos ver toda a cutscene. Esse chefe. Tem que cuidar esses papéis dele. Tá. Que ele joga e fica nos perseguindo. E dá muito dano às folhas. Que ele joga também. Olha só. Para vocês terem uma ideia. Olha quanto eu estou de vida. Tá. E aí ele vai jogar umas folhas em mim. Porque eu ia dar um ataque forte nele. E olha só a sequência. Quase morri. Tirou muito, muita vida. Então tem que ficar atento. Ele é lento. Mas ele dá muito, muito dano. Ele fica etéreo também. Tá. Então fiquem de olho. Sejam bem agressivos. Que vocês inevitavelmente vão derrotar ele. Aqui é o final da quest da raposa. Aqui que termina. Recebemos todos os itens. E a gente vai sugar o espírito dele agora. Esse espírito aqui também é obrigatório para platina. Então a quest também é necessária para ser platinado o game. Aí liberou o espírito. Vamos sugar. Vai para o nosso cardápio de espíritos. Mas este também. Prontinho. Vazio. Negativo. Está coletado. Aqui era isso. Nesta sala não há mais nada. Voltei para o último ponto que a gente estava. O último ponto que a gente estava. O portão. Agora a gente vai pegar o último daqueles guardas lá que precisa para a quest do prisioneiro. É o final da quest do prisioneiro. E tem uma notícia boa. Ele já está morto. É. Alguém matou ele. Ele teve um infarto. Não sei o que aconteceu. O que aconteceu com o cara. Ele já está morto. É só coletar o espírito dele. Nesse ponto já tem até aqui a marcação. Está aí. O cara já era. Alguém deu cabo nele. Que bom. Muito obrigado. Esse gamer anônimo que matou ele. É assim mesmo. Então vamos só coletar o espírito dele. Para terminar a quest do prisioneiro. Essa foi boa né. Um chefe a menos já morto. Muito bem. Coletado o último dos capitães. Era então quatro capitães. Já pegamos todos os espíritos. Certo. Voltamos lá para o pagode inferior. Para pegar então o prisioneiro. Tentei me transformar em raposo aqui. Mas não dá. Então já fica avisado para vocês. Não tem como. Vamos até o fundo. Lá no final. Lembram onde é a cela do prisioneiro. É a penúltima de lá para cá. É a penúltima. Então lá. Vocês estão vendo lá no final né. Ou a segunda de lá para cá. Então na verdade melhor dizendo. Vamos entrar aqui. E conversar com ele. Vamos pegar nossa recompensa. Muito boa a arma. Recompensa dele. Já dá aí a ponta de lança. Dubai. Precisa ser claro. Precisa ser fabricado. Está liberado agora. E vocês provavelmente já vão conseguir criar ela então. Criar arma. Vou mostrar para vocês a recompensa. Está aí ó. A lança. Olha que maravilha. Já temos todos os itens. Ataque vai para 75. Tem vários bônus interessantes. Vamos fazer e equipar. Certo meus queridos amigos. Fechamos assim na ordem cronológica. Todas as quests do capítulo 3. Só ir para o último chefe e ser feliz. Muito obrigado. Espero que tenham considerado deixar aquele like. E que vejam se estão inscritos no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.